E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou dar uma dica aí preciosa, muita gente tá me pedindo e eu vou tentar ajudar o máximo possível de pessoas que eu conseguir. O pessoal me pergunta, me questiona, pede ajuda pra ter dicas como enfrentar a classe de Ceper. E eu vou estar passando algumas dicas aqui, claro, que não é a fórmula mágica da paz, mas você seguindo todas elas e com suas próprias habilidades também, com certeza você vai conseguir lutar contra aí essa classe. Bom, a primeira dica que eu dou galera, usem a armadura Izanagi. Por que usem a armadura Izanagi? Ela tem uma habilidade que é o suporte do uniforme, ela é invisível contra torretas fixas automáticas, visão térmica, vigilância aérea e drone. Então galera, ela é imune a alguns apoios, tais como a metralhadora fixa e também as torretas. Então as torretas não causam efeito nela. É a mesma coisa que andar pelo vale da sombra da morte sem temer medo algum, tá ligado? Então assim, você quer jogar contra a classe de Ceper, use a armadura Izanagi. Porque a vantagem da classe, primeiro, é a torreta e segundo, é aquela arma que a maioria tem, justamente porque a segunda arma é difícil de desbloquear, só com diagramas. Eu, por exemplo, não tenho. Então acredito que a maioria esteja usando essa arma aqui. Essa arma aqui, ela tem a famosa mira burra, aquela mira automática. Porém, se você jogar de Izanagi com a classe Recon, você vai sair na vantagem. Por quê? Ele vai sinalizar no mapa, né? E tem a habilidade aqui de revelar. Você tem a habilidade de revelar aqui no mapa por 3 segundos. Você vai conseguir pegar a classe de Ceper pelas costas. A vantagem dela é bater de frente. Se você bater de frente com ela, você vai morrer, possivelmente, porque a mira dela é automática. Então, basta só estar atirando pra você tomar dano. Tomar dano, né? E a torreta também. Então assim, se você conseguir pegar a classe de Ceper pelas costas, entendeu? Então já é uma vantagem. E você é imune à torreta. Então, você não vai tomar dano da torreta. E é o fator surpresa, porque quem joga com a classe de Ceper fica esperando o bendito entrar. Você entrar lá de besta e começar a tomar hit. E você vai ficar mais lento. Vai querer... Vai perder... Desfocar a atenção. Vai querer matar... Você não vai saber se mata a torreta, se mata o personagem, se corre, o que você faz. Então, essa classe, essa armadura, ela vai ajudar muito. Junto com a classe Recon. É uma combinação aí que... Todo mundo que joga de Ceper tem medo e com certeza vai correr de você. Então, essas são as dicas, galera, que eu deixo aí. Se você não tem a classe Izanagi, tente desbloquear ela. Não é difícil. É uma das primeiras armaduras aqui, né? A mais difícil, obviamente, são as posteriores. Então, ela é uma armadura não tão difícil de desbloquear. Treina bastante com a classe Recon. E, se possível, também vai de Bosque. Aí que você ganha uma mobilidade bem maior, né? Eu fui de Branson, eu gravei uma partida. Onde eu fui de Branson. Tem uma mobilidade bacana. Mas acredito que a Bosque seja mais leve aí pra você conseguir se mover, né? Tem uma mobilidade muito maior. Então, assim, eu vou colocar uma partida de fundo pra vocês verem na prática. Lembre-se que o fundamento da partida é vocês verem que ela é imune às torretas e tudo mais. Porque foi uma partida muito difícil. Porque, além de Ceper, tinha Caçador de Recompensa. Tinha Faqueiro. Então, assim, eu tinha que ir com todas as armaduras. Um em cima da outra. Legionário, Izanagi. E, infelizmente, o Modern Combat 5 ainda não proporciona isso, né? Mas, assim, ou você vai pra bater de frente com um ou você vai pra bater de frente com outro. Eu fui pra bater de frente com a classe de Ceper. Tomei umas facadas aí. Faz parte do jogo. Tive que ruxar porque minha equipe... Vocês vão ver que minha equipe não ajudou. Quando você entra numa liga, você não sabe quem é seu companheiro, né? Quando você vai pra guerra, você não sabe quem é seu companheiro. Infelizmente, eu peguei um time não tão bom assim. E tive que ruxar pra caramba. Matei e morri. Mas o intuito da partida é vocês verem aí como a Izanagi sai pra bater de frente com a classe de Ceper. Galera, já conto com o like de vocês antes de começar a gameplay. Se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E até a próxima... É... Vídeo aí. Até a próxima vídeo. Nossa, foi menina. Até o próximo vídeo aí. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu irei ler na medida do possível. Tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. Piu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso?